Quais são os institutos da UFTM? A UFTM possui cinco institutos. O IELAX, que fica no prédio dos institutos, e oferta as disciplinas dos cursos de letras, história, geografia, psicologia e serviço social. Na página do IELAX na internet, é possível acessar o formulário de segunda oportunidade de avaliação e as orientações de envio da solicitação. O ICS e o ICBN, que também se localizam no prédio dos institutos, ofertam as disciplinas dos cursos da área da saúde. O ICBN também disponibiliza o formulário de segunda oportunidade de avaliação em sua página. O ICN, que fica na unidade 2, no Parque Tecnológico, oferta as disciplinas das licenciaturas em matemática, física, química, ciências biológicas e educação no campo, le campo. Já o ICTE, também situado na unidade 2 do Parque Tecnológico, oferta as disciplinas de todas as engenharias. Mas atenção! Nas engenharias, os pedidos de segunda oportunidade de avaliação são feitos diretamente nas coordenações dos cursos. Os alunos de Turama devem fazer a solicitação de segunda oportunidade de avaliação junto à Secretaria Acadêmica. Legenda Adriana Zanotto